Mas, primeiramente, agradecer também a Jordi pelo convite. E vamos para a formalidade, não dá tempo, não é, Jordi? Eu sou jornalista e minha área de atuação é na comunicação política digital, que é hoje o formato de fazer política praticamente no Brasil, só que é um formato mais voltado para majoritárias. Majoritárias são as campanhas de grande peso, prefeitura, governador, presidente. As proporcionais, que são vereadores, deputados estaduais, ainda não estão muito no ritmo de uma comunicação política, que é você se comunicar através da internet com o seu eleitor. Ainda há muito atraso no entendimento do que é isso. Os políticos que conseguem sair da frente e entender essa comunicação, eles têm grande sucesso. Um exemplo disso é o maior case de sucesso do Brasil, que é João Campos, que é de Recife, conhece bem, que gosta de política também. Mas existem outros sucessos no Brasil, como o prefeito de Maceió, João Henrique, e como o prefeito de Floripa, Topazio. São três referências do marco político que sabem atuar muito bem na rede social. Eles sabem atuar bem e de forma ética, porque tem quem atua muito bem na forma da comunicação política, mas não de forma ética, porque usa-se de métodos, às vezes, muito baixos, ou até de muito fake news, porque a rede social potencializa, o algarismo potencializa, debates acirrados, polêmicos, sabe? É especulações, isso agrada mais os internautas do que propostas, do que assuntos realmente relevantes. E como é que a gente faz o estudo do político para a gente chegar a montar um case de sucesso como João Campos é? Há um entendimento mau sobre isso, porque tem muita gente copiando João Campos, isso é um erro. Porque, para a gente fazer um marketing bem feito, a gente precisa entender de psicologia política, sociologia, antropologia e história. Por que eu estou dizendo? Por que sociologia, Halini? Por que psicologia política? Porque cada cidade tem um comportamento. Cada população tem sua cultura, ela tem sua forma de pensar. Ela é mais progressista, ou ela é mais conservadora, ou ela é mais pragmática. Um exemplo disso aqui é Campina. Campina é uma cidade conservadora, com grande público de pentecostais. João Pessoa já é uma cidade mais pragmática, ela tanto pode voltar no bolsonarista, como no progressista. O importante para João Pessoa é que a gestão esteja atuando bem. Recife é uma cidade progressista. Ela tende já há muitos anos a se alinhar com candidatos do progressismo. Mas aí o que a gente precisa entender? Tem, por exemplo, tem muita gente copiando o que João Campos faz. Por exemplo, dançar. Sem entender que Recife é uma cidade progressista, que o brega funk é muito comum, culturalmente, de Recife. Sem falar que a forma como João Campos foi criado também influencia tudo naquilo. E copiar um político com o outro é muito errado, porque você perde a identidade com a cidade. Entende? Tem político, por exemplo, no Nordeste, que está fazendo fundo para perder o sotaque. Isso é ruim para o político, porque ele perde a conexão com o povo, a convivência, de o povo se identificar com ele. Porque, infelizmente, a gente está ficando cada vez mais com políticos distantes da população. Então, quando você vai estudar o político para criar o marketing dele, você tem que criar dentro da realidade do que é a cidade que ele vive. Dentro das ideologias que ele defende, tem político que não defende ideologias, que são pragmáticos. Outros não. Eles são bem bolsonaristas, eles são bem petistas. Isso é bem relativo. Não necessariamente a cidade cumpra essa narrativa. Falando em narrativas, política, hoje em dia, ela se constrói em cima de narrativas. Principalmente na rede social. Você cria a narrativa e as pessoas compram, entram na cabeça delas e ninguém tira essa narrativa. Algumas narrativas são construídas em cima de verdades, que se potencializam. Outras narrativas são construídas em cima de fake news. Aí é muito triste quando isso acontece, porque engana a população. E aí eu me questiono muito em relação a isso. Vou dar um exemplo agora, que é o que todo mundo está falando no Brasil, que é a Pabllo Massal. Aquele marco de Pabllo Massal é exclusivamente para a rede social, para cortes de vídeos que vão viralizar, que tem público que gosta daquilo, que infelizmente só está preocupado em quem é alfinete ou outro, que tenta desmoralizar o outro e não discutir propostas. Mas Pabllo Massal tem um interesse a mais com aquele formato. Pabllo Massal é uma celebridade de bolha. Ele não é uma celebridade nacional. Ele é uma celebridade que tem bolhas que eu conheço. Tem muita gente em São Paulo que não conhece Pabllo Massal. Tem muito empresário que não é ligado na rede social. Muita gente do interior que não é ligado na rede social. Apesar que lá a gente está falando de município. E ele quer ficar conhecido. Então, ele usou aquela técnica, ele usou aquele método de polemizar, de não levar para o debate, porque se for para o debate ele perde. Para a tábita, no debate ele perde, no sentido de proposta, de dialogar a cidade, de conhecer a cidade. É tanto que ele reconhece que ela é inteligente e como ele não tem o que falar dela, ele diz que o problema dela, porque ela não é casada, não sabe o que é gestão, porque não tem marido, não tem filho. Mas ele faz aquilo porque é uma forma de ele ficar conhecido na cidade. Todos os jornais estão falando dele, tanto lá como no Brasil inteiro. Então, ele é uma forma que ele está usando de tentar furar a bolha da internet, de polemizar, que está sempre dando coletivo agora. Então, a cidade está começando a conhecer Pabllo Massal, que não conhecia antes. E isso, eu acho que é uma questão que o pessoal que trabalha com comunicação política tem discutido. Eu acho que a gente tem discutido isso. Porque é onde está a nossa ética. É onde está a ética da gente permitir que o debate vá tão raso para a sociedade. Tudo pela vitória. Tudo para ganhar. Tudo pelo engajamento. Tudo pelo like. Porque ele ganha dinheiro com isso. Todo mundo sabe disso. Para quem o conhece, sabe como é que funciona a rede social e sabe que ele ganha dinheiro com isso. Aí fica o questionamento da gente que trabalha com marketing político. Até onde é o limite da nossa ética. quando a gente monta um político. Porque, particularmente, eu e quem eu sigo e meus professores, a gente não constrói personagens. A gente constrói pessoas. Personas é a identidade do político. Essas são as características do político. Trabalhada, potencializada. Algumas coisas a gente tira. Algumas coisas a gente deixa baixo. Mas ela está ali. Que é como eu acredito que o marco político tem que ser. Se comunicando com a população. Ele fazendo aquilo que ele sabe de melhor. Falando, explicando. Mostrando o que ele faz. Ou mostrando suas ideias. Mostrando o seu dia a dia. Porque a rede social é isso. A gente gosta de ver o dia a dia das pessoas. A gente gosta de se identificar. Então, cada vez mais, a gente está se aproximando desse tipo de nova forma de fazer política. Infelizmente, existe uma comunicação que pode ser boa. E existe uma comunicação que ela pode ser apenas de pão e circo. Para like, para engajamento. Isso acontece muito. Você faz o cortezinho do que é interessante para o seu seguidor. O que ele quer ouvir. O que ele gosta de ouvir. Que é essa coisa de estar alfinetando. De estar desmoralizando o outro. Para ganhar seguidor e like e eleitor. No caso aí, tem gente que compra essa ideia de gestão. Inclusive, se perguntou a Bapá Barsal quais eram os seus propósitos. Ele falou que fosse procurar o plano de governo dele. Isso não é legal. Porque a rede social é para você mostrar também seu plano de governo. É para você falar. Então, é assim que funciona a comunicação. Foi muito rápido. Eu não tenho tempo de falar da construção da análise de arquétipos. como a gente analisa o político para a gente passar a imagem que vocês vão gostar de ver. Eu vou se identificar. Porque, para mim, o mais importante é que quem esteve seguindo aquele político se identifica com esse político. E para isso, precisa de um estudo. Precisa de meses de conhecimento do político. Quando a gente não tem. Quando a gente está contratado para uma consultoria. a gente precisa ter uma relação mais próxima do político. A gente precisa sair com ele. Conhecer a família dele. Para a gente ir conhecendo ele. Para poder comunicar para vocês. E tem muitos políticos bons disso na rede social. E tem outros que estão engatinhando. Uma questão muito importante que a gente, quando a gente, continuando aqui, a gente utiliza é a narrativa. A gente, do story live do cliente, a gente precisa conhecer a história dele, do político. e criar a narrativa que vai ser falada para vocês. O ideal hoje é que os políticos não saiam mais da rede social. Porque o que acontece? Quando acaba a campanha, eles saem da rede social e vão trabalhar, vão fazer o seu mandato, vão voltar para a sua vida normal. Aí, quando chega a época de campanha, corre, contrata a equipe e vai fazer de novo. Esse tipo de político está ficando atrás. Porque ele precisa de tempo para se comunicar, a gente precisa de tempo para ter afinidade com esse político, para a gente mostrar o dia a dia do político, para a gente mostrar que aquela proposta que ele dá, que ele está dando a vocês, que ele está apresentando, é algo que ele já é do cotidiano dele, é algo que ele já tenta fazer, é uma luta do cotidiano dele. Então, essa conexão dentro da narrativa, a gente vai construir. Política hoje, como eu disse, ela é construída por narrativas. Infelizmente, como eu já disse, a narrativa nem sempre é a correta de se trabalhar. No Brasil, a gente viu muito isso, a gente tem visto muito isso. A narrativa do comunismo, a narrativa do fascismo, a maioria das pessoas não sabe nem o que é uma coisa, nem o que é outra. Mas o que vale é eu afrontar, eu atacar. se eu sou do lado do pessoal ali dito conservador, então qualquer pessoa que pense diferente de mim é comunista. E o político alimenta essa bolha, ele tem alimentado isso. Isso tem diminuído, depois que o Bolsonaro saiu, eu confesso que isso tem diminuído, mas ainda tem. Eu acho que Pablo Bassão agora, ele está trazendo isso de novo, essa narrativa do comunismo. E também do lado da esquerda também tem essa coisa de querer fazer todo mundo que pensa diferente dela ser fascista. Não é verdade. Na verdade, teria que se chamar deofascista, porque o fascismo aconteceu, é um momento histórico em determinado tempo. Mas você, eles querem taxar todo mundo que pensa diferente deles, de fascista. Isso está errado. Uma pessoa que é conservadora dos moldes tradicionais, diz, ela não é fascista porque ela é conservadora, ela só quer manter a forma da família como ela conhece, isso não é ser fascista. E uma pessoa porque ela volta na esquerda, ela não é comunista, ela não quer doar os bens dela, nem mesmo o comunismo quer fazer isso, meu jeito. Não é essa a filosofia exata do comunismo, é voltada mais para grandes empresas mesmo, e não estou defendendo o comunismo, eu não sou comunista. Eu só gosto de deixar as coisas muito claras do que a coisa é. Mas as narrativas elas são criadas para entrar na cabeça da população e criar ideia. Depois que está ali na cabeça que você acredita naquilo, não tem quem tire. E é esse o objetivo deles. Isso foi muito bem construído, gente, isso foi muito bem mapeado, que isso aconteceu, que isso tomou conta não só do Brasil, mas do mundo inteiro. isso não foi uma coisa construída, como muita gente pensa, agora, de quatro anos para trás, de seis anos para trás, com a era bolsonarista, não. Não, isso vem já sendo reverberado em torno de 20 anos aí pela Europa, que foi o que chegou aqui. Isso não é uma coisa nova. Com o advento da internet, grandes especialistas, eles foram trabalhando o entendimento da internet e percebendo como o algoritmo podia trabalhar em favor deles. Um dos primeiros políticos que trabalhou com a internet a seu favor foi Barack Obama. Ele foi um dos primeiros políticos que usou a internet para alcançar a população. Tem especialistas que dizem que ele não foi determinante para ele ganhar a eleição, como aconteceu com outros políticos pós Barack Obama, mas que para ele o que aconteceu foi ele conseguir reverberar a sua campanha muito bem a partir dele. E daí vieram outros nomes que foram aperfeiçoando, alguns podem dizer que piorando ou não, mas eu acho que ela veio para ficar. A comunicação política, o marketing político, a campanha eleitoral acontecendo na rede social, ela é real. Então não adianta a gente fugir dela, a gente precisa compreender. Lembre-se que toda vez que vocês estiverem vendo um político da rede social e admirando, há toda uma construção ali voltada para ali seduzir. Isso é importante você saber, principalmente quando eles falam o que vocês querem ouvir. A gente faz muito isso, a gente estuda a área e descobre o que é que a população está sentindo daquele político. Isso aí é da pesquisa quality. Muita gente não dá valor à pesquisa, mas político que não faz pesquisa ele pede campanha. Tem que fazer pesquisa tanto quantitativa, que é saber a quantidade de votos da população, vai votar dele ou não vai, e a qualitativa. Conhecer e saber o que é que a população pensa sobre você, pensa sobre o político, pensa sobre família, pensa sobre religião. E é assim que a gente dá pesquisa quality, se a gente descobre, se a gente descobre se uma cidade é conservadora, se ela é pragmática, se ela é progressista, a gente vê alinhamentos através da pesquisa quality. E na pesquisa quality a gente sabe o que a população pensa e o que a população quer. E daí a gente constrói a narrativa do político em cima dessa pesquisa que a gente faz. Jordi? Ok. Acho que terminou, né? Isso. A gente não vai conseguir fazer essa ponte porque como eles estão em outra plataforma fica confuso. Mas deu para ter uma ideia do que é. Se eles tiverem alguma dúvida, eu te passo. Mas eu queria agradecer e numa próxima a gente tenta resolver esses problemas técnicos. Não, mas amanhã eu vou saber o que aconteceu. Obrigado, viu, Haline? Muito obrigado. Obrigada, Jordi. Um abraço. Um abraço aí para todos.